Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 No fim, sem muitas dificuldades, a INTZ abriu 1 a 0 na série. Já nos piques do jogo seguinte, a Fem deu 5 bans, que era mais fácil pedir pra alguém ver se não dava pra banir o Aiel. E dentro de partida, o Thay estava apreciando a paisagem, e o Chine não gostou muito não. Não consegue acertar por ali, mas olha quem vem pegando o Chine. Lembrando que ambos tem o seu fiar pra utilizar, o Chine simplesmente abriu uma ultimate na cara do Thay. E enquanto o incrível Lula no rusco, errava até o combo com seu Javão, o Aiel fazia churrasquinho com seu handball. A ultimate, veiculizador, veiculizador, veiculizador do Chine agora depois do flash, ele vai segurando. Mais um abate pra equipe da INTZ, dessa vez em cima do Thay, vai tancando a ultimate de geral. Double kill pra mão do Aiel, ele que tem o seu cronômero pra utilizar. É isso que acontece, mais um hit da torre, tancado pelo Chine, garante a sobrevivência dos dois. E para o azar da Pain, que gastou 5 bans no Aiel, a Zoe ficou aberta, e aí o Envy aproveitou pra mostrar o quanto ela é balanceada. E aqui a gente vê, a Pain pelo menos que o Taked tentando responder. Meu Deus do céu, o dano! Dessa vez a gente viu! Dessa vez adormeceu... Ó, pode dormir de novo! Olha o dano! Olha o que faz essa Zoe! Olha o dano do Envy! Zirigdu pegou o abate, mas é isso aí, deixou aberta, tá sabendo utilizar e tá fazendo estrago no jogo. E na Roda do Torpo, o team tentava salvar, mandando o Absolute pra festa do Jabba. Ele com a vida do Absolute, ele pode ser pegado agora, porém a Flecha dá menos stun quanto mais próximo. O Feio e o Flecha do Tinoz, pra garantir esse abate. E logo em seguida, o Absolute foi buscar vingança. Vai forçando luta a equipe da Identity Zen em cima da Pain. Olha o Flecha! O Absolute com o seu Cometa! Garante o abate em cima do Tinoz! Depois, a Zoe, que é um champion que faz bastante sentido, já que tem no seu QAute do Veigar. A cada 5 segundos, foi lá, pra tirar o Tinozério. Uma Zoe, que é, ali é uma campeã que tava sendo banida, focada e finalmente escolhida. E demonstrado no QA, a capacidade do dano é alto. Olha o meu Deus! Uma QA, mil cem do dano! Uma skill, mil cem do dano! No fim, o Lupão foi mais uma vítima dessa obra de arte da Rito Gomes. E a INTZ abriu 2 a 0. Que é a passiva dela, sempre que ela usa uma habilidade, ela recebe. O eco ali! Meu Deus, não tem o que fazer! Vão levando a primeira torre do Nexus, levam a segunda agora. Levam bala também do Matsukaze, mas sobrevivem! Mais uma torre que vem caindo! Mais dano que é causado, o Ael bota a flecha ali pra correr com todo mundo. O Ael vai apanhando muito pros soldados do Azir. Vai batendo demais em cima dele o Tinoz. Vai tentar conseguir esse abate em cima do Shiri. Olha o dano! Não sai! Antes do Nexus ser destruído, 2 a 0 na série pra INTZ. Já na terceira partida, vimos que o Câmera é hater do Tai. Porque justo quando ele fez alguma coisa, não foi filmado. Aqui embaixo nós temos o Pug Mal. Duelando contra a Tristan. O first plug acontece! Já na rota inferior, o Matsubase quase honrou seu apelido, dando essa calecada. O Tai vai saltando. Aqui embaixo o Absolute é focado, tem muito dano em cima dele. Calecada take 1. Na sequência, o Ael se redimiu. Mostrando porque ele é o Hokage brasileiro. Ele vai usando muito bem a ruptura, mas o Tai desviou dela. Deu aquela caetada. Vai tentando ganhar tempo ali o Ael. Pode dar aquela mordidinha. Ele consegue o abate. Ele tá vivo ainda assim, Dudu. Ele levanta o Takeshi. Sai ali, passos curtos, mas ainda assim vivo. No fim, num jogo mais feio, que cuspe no cego e falar que tá chovendo, a INTZ conseguiu fechar o 3 a 0 pra cima dos pensetes. A equipe da INTZ vai fechando o jogo, Dudu. Eles fecham 3 a 0 na série. Eles estão na final da Superliga contra a Pro Gaming. Essa foi mais uma Super Lixo da Zoeira. Falou, Bronsertes. Até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém, agora, pra você que vai fazer vestibular, o ano que vem, pode ir começando a estudar a Pain. Porque com toda certeza, vai cair. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e compartilhe com seus amigos, pra fazer um bronze feliz. É nóis!